Namastê galera, bem vindos ao nosso novo curso de psicologia védica, fundamentos básicos, uma reedição de coisas que aconteceram há mais de 5 anos atrás e agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito de mente e karma. Muito se fala sobre essa ideia de karma, tanto de uma maneira mundana quanto de uma forma meio que estudada, mas a gente vai sentar para estudar como a mente e como o conceito de mente na psicologia védica se relaciona com os padrões kármicos e como você pode aprender a olhar esses padrões kármicos sem se identificar com eles. Porque a base da psicologia védica é você entender que você não é o karma e que o karma pode capturar o seu arrancara, o seu ego, mas não é necessariamente isso. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como lidar com a sua mente, como aprender a identificar os processos kármicos que atravessam ela e podem eventualmente capturar ela, bom, te convido a assistir o Psicologia Védica Fundamentos 1 Reloaded. Namastê Reloaded. Vai estar imperdível. Ganesha já fez o download do novo módulo. Se eu fosse você, eu se inscrevia, que vai estar um espetáculo. Como sempre, né? Mas não custa nada repetir espetáculo. Tá bom? Vejo vocês lá, galera. Namastê.